Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e sua equipe. Sr. Ministro, falei-lhe no dia 16 de junho de 2020 sobre o Cirespe. Aliás, deixei-lhe na Comissão um conjunto de 10 perguntas, as quais ainda aguardam a sua resposta. E continuamos na expectativa desta resposta. Nós aproximamos da época de incêndios onde o Cirespe será novamente ferramenta fundamental. E o Sr. Porto Espacho, em Outubro, criou um grupo de trabalho que iria e irá, de acordo com o seu objetivo, definir o futuro da rede de emergência no país, quer tecnológico, quer de organização, de gestão e de administração. Mas há aqui uma questão importante. Aliás, já o reconheceu na última audição, que naturalmente o atraso na criação do grupo de trabalho e das próprias soluções do grupo de trabalho, da sua implementação, faz com que a 30 de junho, terminando como termina essa parceria pública ou privada, nós teremos que continuar a assegurar o funcionamento do Cirespe, como ele existe. O contrato de manutenção, quer à Altice, quer à Motorola, importa em 30 milhões de euros por ano, são valores públicos. Como já se sabe que esta circunstância ter-se-á que manter a partir de 30 de junho, pergunto-lhe se já está pronto o concurso público, naturalmente que terá que lançar para valores desta ordem de grandeza, para poder continuar a contratar à empresa privada Motorola e outras, os serviços de manutenção após dia 30 de junho. Estamos a falar do encargo postado de 30 milhões de euros por ano, e gostaria de saber se o concurso público está pronto para ser lançado, porque como deve imaginar, não faz sentido falar em adjudicação direta por urgência. Segundo a pergunta que lhe faço sobre os Açores, o último relatório de segurança interna aponta um crescimento da criminalidade grave nos Açores, 33%, 33%, a mais elevado do país, em que esta criminalidade grave e violenta assenta em ações que atentam fortemente contra a segurança das populações. Pergunto-lhe em concreto, dos 40 agentes de reforço da PSP que anunciou, e que aliás em junho de 2020 o comandante da PSP nos Açores disse que se o saldo fosse feito face àqueles que se reformam, isso teria pouco ou nenhum impacto, pergunto-lhe quantos efetivos a mais, na realidade, desde 2020, na PSP, o Sr. Ministro dutou os Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.